Vida, o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma fase fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Recide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me derrubar pra rua Eu não sou bagunça Ou alma pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me derrubar pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra ou porra nenhuma E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver o que mais tem Se eu devolver o que mais tem É malandro na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Recide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me derrubar pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa De me derrubar pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra ou porra nenhuma Eu não sou bagunça